Os personagens de Toyko Revenger seriam mais bonitos se fossem assim, né? É, mano, com certeza. Mano, olha esse cabelo, cara. Nossa, cara, seria lindo demais. Professor, fiquem tranquilos, a prova tá fácil. A prova. Quem é mais filho da... Vai ser o melhor aniversário, Mike. Essa festa virou um enterro. O jovem moderno só quer uma coisa. Nedoroide do Mickey. E quem não quer, né, mano? Até eu quero, cara. Lógico, né, mano? Se eu tivesse dinheiro, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu com nove totens e dez maçãs douradas. Geral, full iron. Só quem joga Minecraft vai entender esse meme. Os cortes que o barbeiro tem na parede. Os cortes que ele sabe fazer. Mano, pior que isso é verdade, cara. Nossa, velho. Se você já foi numa barbearia assim, mano, coloca aqui nos comentários. Eu tenho estilo, Draken. Você tá parecendo um inseto gay, mano. Que isso, cara? Tu é? Então ele é? É. Fãs de Tokyo Revengers têm dois tipos de estados. Estado 1, cadê eles, ei? Estado 2, vai dar em choro. Diz a lenda que quem reagir ao Draken carregando o Mickey em baixa qualidade terá um ótimo dia. Então já vai deixar um like aí, hein? Título na gringa. Episódio 15. No pain, no gain. Título BR. Quem não chora, não mama. Que, mano? Como assim? Nossa, você cortou o cabelo. Que linda. Obrigada. Vai se ferrar, mano? Mano, esse cabelo no Draken, mano, não vai, velho. Pra mim não vai, mano. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Mickey de cabelo preto. Ah, eu automaticamente. Mulher diz que está apaixonada por um homem que nunca viu. Olá, não tem um assunto, mas tem um interesse. Mano, quem mais é assim? Coloca aqui nos comentários. Aquelas pequenas diferenças que fazem muita falta entre mangá e anime. Takimichi, a partir de hoje você virou meu amigo, viu? Takimichi, de hoje em diante você vai ser minha... Ok? É, mano, muita diferença, hein? Ninguém. Ah, crianças voltando para a escola depois de ver Tokyo Revengers. Anime que levou anos para ficar famoso. Tokyo Revengers. Você sabe brigar? Eu, claro que eu sei. Eu brigando. Mano, eu pareço uma marionete brigando, cara. Momento épico em outros animes. Momento épico em Tokyo Revengers. Aí meu primo de oito anos chama uma senhora de gorda. Eu obrigando ele a pedir desculpas. Eu. Pede desculpas logo, moleque. Pior que a véia é gorda. Meu primo, eu não. A véia é gorda mesmo. Todo sonho tem um significado. O meu sonho. Tokyo Revengers. Esse filme sem dúvidas entraria nas bilheterias, mano. Sem dúvidas. Eu no começo. Tokyo Revengers. Até parece que esse anime modinho é bom. Eu depois de assistir. Olá, senhor. Preciso de um kimono deste para ingressar em um certo grupo. Um certo grupo muito famoso, sabe? Takemichi apanha pela milésima vez. Fã de Vingadores de Tokyo. Fascinante. Cuidado com os sedutores da internet. Personagens fortes e as suas armas lendárias. O Mickey e o seu chinelo. Meus vizinhos começam a tretar na rua. Minha família. Mano, eu sou família assim também, cara? Coloca aqui nos comentários. Pessoas voltando para a escola. Otakus depois de ter assistido Tokyo Revengers voltando para a escola. Isso sim é um sinônimo de coragem. Spoiler de como os fãs de Tokyo Revengers vão estar depois do episódio 19. Trabalhar para pagar a terapia. Hum, amn, 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 vidro. Amigo. Mano, o anime que você me indicou é muito ruim. Eu, o que foi que você disse? O quê? O que foi que você disse? O episódio em que o meu coração quase parou de bater. Né, mano? O dia que o Draken quase morreu. A popularidade de Tokyo Revengers dobrou inesperadamente devido ao número de fãs femininas. Realidade, bando de macho gostoso da pega, nem Guidachi me segurava. Vocês podem até falar que não, mas essa é a verdade, mano. Sem dúvidas. Contra fatos, não há argumentos. Takimichi, você está bem? O quê? Seu nojento. E aí, Takimichi. Tá fazendo o quê aí, mano? Hum, boiola. Eu não vou perdoar. Não tem bandeira. Alguém dá uma bandeirinha aí pro Mickey, mano? Mano, se você tá assistindo o vídeo até aqui, é porque você tá gostando, não é? Então, mano, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque esse tipo de vídeo demora muito pra fazer. Então, o like de vocês e a sua inscrição me ajuda demais, cara. Vocês não têm noção. Isso me incentiva a continuar trazendo vídeos para vocês todos os dias às 1h da tarde, beleza? E se possível, compartilha com seus amigos otakus, porque também vai ajudar demais, cara. Meu amigo, vamos no supermercado? Eu, vamos? Dois minutos depois, eu caio no chão de cansaço. Meus amigos, ele morreu? Como vencer uma discussão sem argumento nenhum? É assim mesmo, mano? Confia. Pare e aprecie a chegada mítica do Mickey. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Eu vou estudar, colocar as atividades em dia, porque eu preciso ser alguém na minha vida. Eu, cinco minutos depois de falar isso, já estou com vontade de desistir. Aviso, nunca assista a Tokyo Revengers com a sua namorada. Motivo. É, mano, se você não querer perder a sua namorada tão cedo, não assista com ela. Galera, eu acho maravilhoso o tanto que eu e o Takemichi de Tokyo Revengers somos parecidos. Além do visual, nós temos o mesmo jeito de pensar, sempre querendo ajudar quem é importante para nós. O pior, cara, é que esse moleque parece um pouco mesmo, mano. Eu, depois de ter assistido essa cena. Hã? Você quer brigar? Tudo bem, Mickey. Eu vou te eliminar em dez segundos. Você fala demais, Susanai. Além de linda, ela é forte. Perfeita. Ui, gado demais. Você está atacando, marinheiro. Eu disse que iria lutar contra o Barba Branca. Não disse que seria aliada de vocês. Aliados ou inimigos? Homens são todos iguais. Exceto um homem. A vida nos fez amigos. Mas amar o One Piece nos fez irmãos. Sanji, odeia o desperdício. O Brock, comendo mesmo sem ter estômago. Sanji, eu vou ignorar isso. Oda ensinando a não julgar as pessoas. O Luffy e o Zoro. Hum, então quer dizer que você gosta de One Piece? Aí, mano. Você que não está conseguindo conquistar nenhuma mina, cara. Comece a assistir One Piece. Tenho certeza que você vai arrumar alguém rapidinho. Confia, mano. Figurantes em One Piece. Acabei de levar um choque de milhões de volts do Enel. Levei um ataque do Barba Branca com Gura Gura no Mi. Fui atingido por Meteoro do Fujitora e tô de boa. Figurantes em Naruto. Ai, tacaram uma kunai em mim. Morri. Nós alimentamos mil homens todos os dias. Eu alimento o Luffy todos os dias. O Luffy, mano, é a contagem de mais de mil pessoas quando o assunto é comida. Eu dou três socão para parar de travar. A mãe do Gago. Mangá, anime, adaptação da Netflix. Aí você começa a yebnamorar. O que é isso? Tem os chifres na minha cabeça. Você pode até achar que não, mas isso acontece, mano. E muito hoje em dia. Luffy tenta roubar comida. Sanji bate nele. Luffy imediatamente. Os de verdade, eu sei quem são. Vó, tô bonito? Outras avós. Tá lindo, meu netinho. Minha avó. É. Não tenho outro. As avós às vezes são um pouco duras, né, mano? Naruto depois de uma luta. Ataque a um Titan depois de dois minutos fora das muralhas. One Piece depois de uma luta. Acho engraçado vocês bolando as teorias com base na lógica, enquanto esse tipo de coisa acontece em One Piece. A pupila do olho humano se dilata quando vemos algo que amamos. One Piece. Pura verdade, mano. Lai, eu não vou te trair, Luffy. O Luffy é nóis na vida, mano. Luffy. Luffy. Gomo, gomo, no. Zoro. Estilo três espadas. Sanji. Bicuda. Luffy. Finalmente encontramos um One Piece. Zoro. O quê? Mas já é a quinta vez que eu passo por aqui. Luffy. Ahn... Você tá me zoando, né? Brock, a rota e peida, mesmo sendo uma caveira. Luffy. Fascinante. Meu amigo que acabou de começar o One Piece. Caramba, aquele tal de Ace é muito da hora, né? Eu. Ace está morto. Você literalmente estragou a vida do cara, mano. Sério. Ah, One Piece é só um anime. Um anime de milhões de episódios de um pirata de borracha que estica. O anime do pirata que estica. Não haverá felicidade para um mundo onde os excluídos são descartados. Não há ninguém nesse mundo que possa conquistar uma vitória sozinho, moleque. Quando o líder muda, o país muda também. Você caga? Namorada. Te dá dor de cabeça. Te obriga a tomar banho. E pode te largar. Zoro. Sola. Assista o One Piece pela história. A história. Mas que porra é essa? Imagem proibida em 51 países. Sanji. Arma. Mulher. Mano. O Sanji nunca faria uma coisa dessas. Aparece um sujeito estranho com um chapéu de palha e te escolhe aleatoriamente para a tripulação. Intelectuais. Seu filho da mãe, eu estou dentro. Nami. Usopi. Esse bastão que você fez para mim funciona? Usopi. Confia, pô. Nesse dia, Zoro descobriu que peitos são legais. Mas brigas de espada são muito melhores. Você concorda? Coloca aqui nos comentários sua opinião. Lá vem a pessoa que fala que o One Piece é ruim por causa da quantidade de episódios. Do Flamingo. Respira. Luffy. Maluco, eu vou te descer a porrada. Dois mil episódios depois. O verdadeiro tesouro são as aventuras que você viveu. Sério, se o One Piece foi isso, vai ser uma decepção, cara. Luffy e Zoro treinando para despertar o Haki. Sandy treinando para despertar o Haki. Idade. 31 anos. Idade. 19 anos. Minha reação depois de saber disso. Caraca, Menor. E o Chipalves esses dois ainda? Luffy recebe seu primeiro cartaz de recompensa. Usop. Nosso cartaz. O Aniki não sabe o quão legal ele é. É por isso que você não entende a minha dor. Até a Marinha decidiu ajudar a pegar esse cara. Eis que o Luffy diz. Vamos voltar para o navio. Mas o navio está muito longe. E você ouve. Gomo, gomo, no... Mano, aí é tenso, cara. Hum... Essa minha zoã de Fênix é muito da hora. Cura qualquer coisa que aconteça com o meu corpo. Menos essa desgrama de miopia. Quase morreu em batalha. Deixou o inimigo te acertar. Quase morreu por sangramento por ser taradão. Meu amigo, o que você está assistindo? Eu, One Piece. Meu amigo, da hora esse One Piece. Por que você não me apresentou ele antes? Puts, caiu no caminho, cara. Deve estar todo amassado e molhado de chuva. Comida é comida. Eis que a Hankook chamou o Luffy para o quarto. E não era para comer carne. Vista-se. Meu amigo, é verdade que esse anime tem 800 episódios? Eu, um pouco mais. Se hoje foi um dia ruim, está tudo bem. Amanhã vai ser muito pior. Fiquei até mais animado, mano. Cê é louco. Uhul! Como a Nami enxerga. Como o Zoro enxerga. Eu olhando essa imagem, só pense em como deixar o Zoro dirigir. Quando você ouve, a sua mãe abriu o portão e não limpou a casa ainda. Santuário, estilo Três Vassuras. Por que o Zoro foi mandado para o espaço? Para o sistema solar. Não, mano. Essa é horrível, cara. Nossa. Piratas aleatórios. Eu quero ser o rei dos piratas. Luffy. O que você disse? Vilão explicando a história triste da sua vida. Luffy. Há coisas que nunca mudam. 1999. Continua. 2021. Continua. Mano, até onde será que o One Piece vai durar, mano? Ah, um anime em que os piratas não podem nadar não tem sentido. Eu. Piratas lutavam debaixo da água? Goku após uma luta. Goku após uma luta. Luffy após uma luta. Luffy ganha seu primeiro cartaz de procurado. Usupi, nosso cartaz. Antes. Depois. Japão. Japão. Para terminar o vídeo, quero falar para vocês que agora nós temos o botão Seja Membro. Onde você pode ajudar o canal com no mínimo 5 reais e ter conteúdos exclusivos. Então, se você quer se destacar das pessoas, já vira membro aí, mano. Você pode ajudar demais o canal a melhorar cada dia a mais. E aproveita, mano. Porque logo, logo eu vou estar sortindo alguns gift cards lá na área de comunidade dos membros, hein? Muito obrigado por assistir esse vídeo. E se gostaram, deixe seu like, se inscreve e ative o sininho de notificações. Para você não perder mais nenhum vídeo como este. Postado aqui no canal todos os dias, às 1 hora da tarde. E se você quer receber um salve no próximo vídeo, comenta aqui nos comentários. Hashtag salve. Ou mande uma print comprovando que você compartilhou esse vídeo lá no nosso grupo do Discord. Tanto o link do meu Discord, tanto o link do meu Instagram. Vamos estar aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo. E se você quer que eu traga meme de algum anime que você gosta, comenta aqui nos comentários. Porque eu vou ler todos os comentários que vocês mandarem. E também vou estar dando um coraçãozinho para todos, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Fala.